Tchelo, não é birra não, mano Como o FIFA tem muito Porque é um jogo que sai todo ano E faz muito sucesso Assim como o PES, como o Call of Duty, como o Battlefield O que acontece? A zoeira É que a gente sempre faz um sorteio extra Para o Vitor Lugiero ganhar um FIFA no final Entendeu? Estranhamente, toda semana Ele ganha um sorteio extra de um FIFA Aí como ele pega a pilha Nesse FIFA aí Ele A gente sorteia toda semana um Para ele Ele fazia o react da live nossa Chegava a hora de sorteio e ele fechava o react Porque ele ia ganhar um FIFA Mas não tem FIFA não tem nada contra Só tem em excesso E aí Sonar de Gb ainda, está aí? Bom dia todo Tchuzão Quanto você consegue fazer É um Super Nintendo sem caixa Com dois controles Odinho Quando tem eu venda 450 pau com um controle Quando tem, mas não tem Quem não conhece a loja Eu vou fazer um tour pela loja Então, galera Boa, agora melhorou Eu não estou lendo os comentários Que eu vou sair de perto do computador Beleza? Vamos lá Então, para quem não conhece a loja aqui A gente fica numa casa enorme Uma casa de três Três ruas Essa aqui é a Baronesa de Bela Vista Aí tem a outra ali Que eu esqueço o nome E a outra de trás A Visconde de Casa Pode entrar, mano Seja bem-vindo Aqui a gente tem o nosso jardim Então você entra Tem ali, ó As pimentas secadeiras ali, ó Para tirar o zóio gordo Você vai entrar na loja É ali onde rola a live, ó Tá? Aquela câmera ali, ó Deixa eu ficar ali E você só vê a live A visão que vocês têm é isso aqui, ó Então, aqui, ó Agora eu vou mostrar a loja toda As televisões ficam ligadas Sempre com alguma coisa ali A Shane tá aqui O Gabriel e o Rosário estão aqui, ó Aí você vem aqui Ali tem outro cliente Que eu já não sei o nome Seja bem-vindo Mano, fica à vontade Então, ó A plateleira com os jogos Ó Os colecionáveis Que chegou ontem Chegou o Game Box Que tava em falta Então, o Game Box aí Aí tem aqui, ó Jogos de Saturno Chegou uns Long Box aqui também, ó Road Rash Team Mate Daytona Iron Man Last Bronx Baseball Console não tem quase nada mais, ó Só sobrou meus dois ali, ó Roxinho O que que ainda tem aqui Perdido aqui, ó Tem um izinho perdido Tem um Switch Ainda tem um 923 ali Tem um Play 2 Ainda tem um Neo Geo Mini aqui, ó Entrou outro Play 2 aqui Fat 3DO que ainda não foi O Saturno do Sonic Play 1 Fat Tem algumas edições especiais Tem esse Mario Kart aqui Tem um Castelinho Tem um outro Castelo Aí, ó Controlinho do Soul Calibur Ó o Sonar aqui, ó Ó Watch Dogs Duas edições do Resident Aqui os jogos de AES Aqui o Play 4 PSP Aqui o Play 2 Ali embaixo o Play 1 Aqui a geração Atari Aqui todo o Play 3 Aqui a gente tem essa edição do Homem-Aranha Aqui os Shones 360 360 Clássico Aqui Ness Aí vindo pra cá, ó Um comemorativo de Tazo Negócio do 3DS Aí você vem pros arcades, ó Aí arcade aqui tem o Arcade a gente agora tá com duas Da Do jogo de picape Essa semana a gente vai linkar Essas máquinas aqui É E esse Essas máquinas estão faltando link Elas vão jogar igual a Daytona Ela vai ser dupla igual a Daytona Então a gente comprou outra dessas Elas vão ficar linkadas Vai dar pra jogar de dois É Aqui tem o Nosso Parque dos Dinossauros Que é a parte interna A parte externa da loja Então tem a doblou do tio Lá é um depósito Lá é a nossa cozinha Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Guitarra O que que acontece Aqui, ó Isso aqui é a coisa que nós Temos que arrumar Tão de guitarra Então guitarra Só dá problema Por isso que a gente não pega Aí aqui, ó Tem a slipstream Pra desligar Essa máquina é do Shira A gente deu de presente Essa máquina pra ele E essa aqui é uma reprodução Uma moonwalker Aí aqui A gente tem a outra sala Mas eu não sei se ele vai Se o sinal vai segurar lá Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos Aqui tem as outras máquinas Então quando vocês falam Tem jogo de play 3 aí, tio? Tudo aqui é play 3 Tudo ali é play 3 Tudo aqui é play 3 E aqui são jogos Pra ir pra prateleira São coisas compradas Pra ir pra prateleira Ó, não posso falar Que o Gilão vai ter um retron E um supaboy, tá? Senão vocês vão encher o estoque dele Lá antes dele pôr na line Ali tem um consolinho Da Duracell meu Que a edição do Tekken é minha Que eles dois Cyberpunk é meu Que é coisa pra levar Pra loja do sul Então aqui é onde vocês Não tem acesso Não tem acesso Ou... Bona数 etora